Porque vou enfiar uma pensão, porque eles dão 300 reais de bolsa aluguel, que se der pra mim eu vou aceitar, porque uma mãe desesperada, como é que eu vou fazer com a minha filha? Ali, você acha que ela teve uma doença à noite, às 3 horas da manhã, como é que eu vou fazer? Vai ser pro resto da vida uma criança dessa pegar uma doença.